quando sua filha se separou daquele vagabundo, que aquilo não é homem e que expôs as fotos dela para o Brasil inteiro ver, fotos nuas pergunta para tua filha, aquele mesmo gerro que te roubou que está morando nos Estados Unidos, o senhor sabe o que eu estou falando esse é apenas um trecho de um vídeo resposta do apóstolo Agenor Duque o líder da igreja apostólica Plenitude do Trono de Deus a respeito de uma dura fala feita pelo também apóstolo Valdemiro Santiago da Igreja Mundial para entender tudo o que está por trás dessa fala do Agenor Duque e entender também os desdobramentos a partir dessa fala fica com a gente até o final desse vídeo, porque você não vai se arrepender Olá, eu sou o Israel Nascimento, é um prazer estar com você nos acompanhando aqui mais uma vez seja muito bem-vindo, já quero aproveitar para pedir para você se inscrever no nosso canal se você não é inscrito ainda, e claro, se você já é inscrito cara, não esquece, deixa o teu joinha, tem muita gente que assiste os vídeos mas não lembra de dar o teu joinha, de dar o teu ok, o teu gostei então, deixa o teu joinha já agora no início do vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar mas vamos lá, tudo começou quando o apóstolo Agenor Duque participou de um podcast e no podcast, como você sabe, surgem trocentas perguntas o apóstolo, por exemplo, quando esteve aqui no nosso canal inclusive tem uma entrevista dele aqui no nosso canal, você pode pesquisar por aí você vai assistir, eu posso até no final do vídeo deixar para você assistir a indicação do vídeo com a entrevista do Agenor Duque aqui no nosso canal então, quando você vai para o podcast, ou quando você assiste, por exemplo, o podcast você vê que surgem ali trocentas perguntas que vão desde a história do entrevistado até o que ele está fazendo hoje uma profissão, um trabalho, enfim e é natural que tenha surgido a pergunta sobre a participação, ou sobre a passagem do Agenor Duque pela Igreja Mundial, e aí ele contou como que foi parte dessa história, que certamente deve ser muito longa mas ele contou como que foi essa passagem por lá isso desagradou demais o Valdemiro Santiago agora é bem da verdade que muito provavelmente o Valdemiro não deve ter assistido o podcast inteiro não sei se por falta de tempo ou porque não vê mesmo e também é muito provável que ele só tenha visto algum corte alguma cena que também não seria muito agradável ou algo muito favorável a ele então você pega um recorte ali algum dos partores ou auxiliares dele pode ter levado esse corte e com base nesse trecho que viu o Valdemiro Santiago usou da tribuna, usou durante o culto da sua igreja que é comum, inclusive depois de eu fazer uma fala sobre isso no final do vídeo usou um templo considerável para desabafar e para atacar atacar mesmo o Agenor Duque como por exemplo ele diz olha, ele nunca foi nada aqui ele só foi um mero auxiliar e ele fala isso tendo atrás dele um monte de auxiliares um monte de pastores lá quer dizer, ele tenta menosprezar tenta até desprezar a passagem do Agenor Duque por lá e eu quero que você assista junto comigo essa passagem esse trecho dessa fala dura que ele faz sobre o Agenor daqui a pouquinho eu volto para a gente comentar um pouco mais só que ele caiu em contradição e como é que você conheceu ele? eu estava em casa, não queria saber mais de igreja, de pastor tinha saído do ministério aí minha mãe estava vendo ele se foi você que me colocou como é que sua mãe estava me vendo? você está endemoniado você está perturbado e eu lembro desse sujeito aqui ele era auxiliar o máximo que ele foi foi auxiliar aqui na igreja o máximo, fala o nome dele é o máximo que ele chegou que foi auxiliar você está perturbado, você está doido? você está me desafiando? rapaz, que coisa, hein? você me colocou aonde? você estava nas fraldas? para de falar besteira vai pregar a palavra de Deus esquece o meu nome esquece o meu nome eu não fico falando de vocês aqui porque vocês, para mim infelizmente, não fede nem China entendeu? eu cuido da minha vida do meu ministério do meu trabalho então eu não quero saber disso não começa a falar besteira não Pentecostal vai aprender o que é Pentecostal primeiro você já viu Jesus rolando no chão se tem alguma passagem na Bíblia onde Jesus estava rolando no chão sapateando rodopiando tem? não então segue o exemplo dele Paulo falou ser de meus imitadores como também eu sou de Cristo fica inventando enganando as pessoas rapaz é? fica enganando enganando e sendo enganado a cuidar da sua vida rapaz eu hein cada uma cada perturbação quer crescer a custa dos outros o nome dos outros não para com isso mas vamos em frente bom essa é a fala e você viu completamente e talvez até num tom de desrespeitoso um tom muito desrespeitoso com a Agenor e tendo ele a certeza e a convicção de que está com a razão e de que está do lado da verdade é natural que ele fizesse uma fala e uma manifestação diferente do que fez o Valdemiro o apóstolo Agenor fez uma live só para falar sobre esse assunto durante um de seus programas então eu até falei que ia fazer um comentário sobre isso eu tenho visto que muitos pastores não é de hoje né muitos pastores muitos líderes utilizam um culto na igreja até mesmo um culto de sataceia para desabafar para fazer algum posicionamento crítico ou seja a um adversário quer seja a um político quer seja algo que ele não concorda que ele desabona ele vai usar o espaço na igreja e eu acho que isso é muito desrespeitoso até mesmo com os membros da igreja ora veja por exemplo o pessoal da igreja do Valdemiro Santiago que fica ali no Braz são pessoas que saem de todas as partes de São Paulo muitas delas saem bem cedo do dia enfrentam sabe o frio de São Paulo pega um metrô pega um ônibus para poder ir em busca de uma palavra de um milagre do que quer que seja e quando chega lá vê ele perder 20, 30 minutos atacando seus desafetos isso já é um absurdo essa falta de respeito com a sua congregação né agora ele falar isso de alguém que passou pela sua igreja de alguém que o ajudou de alguma forma por mais que ele tenha qualquer tipo de divergência com o agenor imagina comigo o cara passou por lá o cara foi pastor o cara o auxiliou o camarada contribuiu para a igreja mundial chegar onde chegou e não é só o agenor duque não é qualquer um qualquer um que tenha passado pela igreja mundial quando sai vira persona não grata inimigo número um do Valdemiro Santiago e ele vai tentar de todas as formas descredibilizar sabe até apagar a passagem do rapaz por lá da pessoa por lá e é preciso que entenda uma coisa chamada gratidão por mais que você não morra de amores pela pessoa por mais que a saída dessa pessoa seja o agenor qualquer outra pessoa tenha sido turbulenta mas é preciso que você tenha gratidão pela pessoa que passou por ali que contribuiu que colocou um tijolo naquela obra né que ajudou a chegar onde chegou o fim pode não ser dos melhores por exemplo então nós temos aqui o bispo Luciano né passou por lá também também temos a entrevista aqui vou colocar o link na descrição ele conta até mesmo detalhes sobre a briga que teve com o Valdemiro enfim mas vamos adiante depois eu volto a falar sobre isso eu quero que você veja uma reação enérgica uma reação até proporcional ao que foi e que isso sirva de exemplo pra mim e pra você tem situações sabe lembra do vídeo que eu falei sobre o caso do Enzio Rodrigues tem situações que ignorar é o caminho quando o Marco Feliciano fala quem é Enzio Rodrigues não conheço claro ali ele está dando o troco ele está respondendo mais do que a altura mas às vezes às vezes não dá pra calar às vezes principalmente quando fala de família não dá pra simplesmente esperar e falar pô eu vou ignorar porque quando você quando batem em você irmão e talvez você seja mulher assim ó bata em mim faça o que quiser comigo mas não toque nos meus filhos não é assim então o apóstolo Lua Genorduk ele tem talvez até tolerado algumas coisas mas quando fala da mãe quando fala da esposa irmão aí aí não dá pra tolerar e aí sabiamente ele fez uma live durante a transmissão do seu programa não sei se foi durante o programa mas foi da estrutura do programa ele fez essa live e aí ele responde talvez até mais do que a altura os ataques às afrontas do Valdemir eu não vou conseguir colocar toda a live aqui mas eu peguei alguns pontos que são bem interessantes se a gente assiste eu volto pra comentar então a segunda colocação que quero colocar é que com família não se mexe eu tava quieto até você falar da minha mulher do mergulho da piscina e de minha mãe e a minha segunda colocação que ainda estou dentro da mesma é que quem não pode guiar a sua própria casa e quem lhe conhece no seu interior eu não tô te julgando mas quem não consegue governar a sua própria casa não pode governar a igreja haja visto que os seus genros os casamentos suas filhas e os problemas que eles enfrentaram deixam a desejar e o senhor sabe disso a terceira aonde você conseguiu me atingir não meu ego mas quando você fala de nós outros sobre os pentecostais eu aceitei a Jesus com nove anos de idade na igreja assembleia de Deus a primeira vez que eu coloquei meus pés numa igreja evangélica eu venho da ascendência judaica ascendência por parte de meu avô dos meus bisavós que vieram na guerra que vieram pra Natal primeira vez que eu coloquei meus pés numa igreja foi na igreja o Brasil para Cristo com o missionário Manuel de Mello onde a minha tia colocou uma bola de cabelo pra fora e foi liberta depois fomos servir a Deus e ali aceitei Jesus com minha mãe querida um beijo pra ela na igreja as assembleias de Deus que o homem que me batizou nas águas um homem de Deus ali na avenida Mateu Bem em São Mateus São Paulo pastor Deiró de Andrade um beijo pra ele e eu cresci dentro de um beijo petecostal e na fala que esse senhor fala ele diz que eu fico me estribuchando me rebatendo e cuspindo me mostra alguém que eu cuspi por favor apresenta-me alguém tomar a Deus senhor Santiago tomar a Deus que o senhor esteja certo que eu esteja estribuchando engraçado que o senhor falou do mergulho de namã que a minha esposa faz que depois os pastores tudo copiaram aí todos eles copiaram mas o feijão o feijão que não tem base bíblica quando você coloca uma piscina e você prega a mensagem da man e convida as pessoas enfermas que quiserem mergulhar é uma coisa agora que passagem põe a foto se você tiver que base tem a campanha do feijão pra curar o covid o ministério público de processor que base tem vender camisa amelada de sangue por isso que o meu pai falou não deixe ensinar quem não tem exemplo qual é a base bíblica pra você falar que a pessoa vai ser curada do covid o Brasil te destruiu um rula na cadeia falou mal de você mas se você tivesse embasado da palavra ninguém ia falar nada tá na bíblia mas que base tem o feijão agora quando eu cheguei uma pessoa pra mergulhar quando eu visto um pão de saco eu vou falar a última coisa que você falou você via Jesus caindo você viu Paulo caindo eu vou te mostrar Paulo caindo só vou te mostrar aí eu mergulho cabeça tem a menina que tava com a cara arrebentada tem? aquela menina com a cara cheira lepra o Ale vai achar pra mim porque se isso você fala mal no mergulho fala mal do pão de saco mostra as pessoas sendo tomadas até um testemunha que a bispa sempre usa uma criança foi curada no mergulho na mão a cara da menina tem um antes tem um depois se achar bem não achar porque tudo aqui é ao vivo bom eu vou explicar pra finalizar o que você falou sobre as pessoas caírem no chão e foi aí que você conseguiu mexer comigo então e quero reiterar uma coisa que nem deveria falar isso mas aquele que sabe o bem que pode fazer e não faz tá pecando quando sua filha se separou daquele vagabundo que aquele não é homem e que expôs as fotos dela pro Brasil inteiro ver fotos nuas pergunta pra tua filha aquele mesmo gerro que te roubou que tá morando nos Estados Unidos o senhor sabe do que eu tô falando o filho do Júlio César pergunta pra tua filha se eu não peguei o meu telefone e liguei pra ela e liberei uma palavra e falei eu tenho um advogado especialista em crime cibernético senhora quer ajuda eu te coloco conexão pergunta pra tua filha porque eu nunca desonrei a família de ninguém pra tu desonrar minha família ou a minha mãe ou a minha esposa e quando tu tocares na área do chamado que Deus me deu eu morro mas eu vou ser pentecostal eu vou fazer que nem eu falei no começo agora há pouco eu falei pra vocês antes de colocar o vídeo que às vezes não dá pra calar não dá pra ficar sabe baixar a cabeça e somente ouvir aquela afronta em alguns casos é até aconselhável que sim mas quando eu falo da família amigo não dá não dá e o que você acabou de ouvir do Agino Duque é algo que certamente saiu da alma das entranhas dele ele precisava desabafar ele precisava mostrar não só para as pessoas mas para o próprio Valdemiro Santiago que ele contribuiu pro ministério dele e que a história que ele tá contando né da conversão ou da mesma a passagem dele por lá não é comum ele tá contando que ele tá mentindo que ele tá sendo desrespeitoso até desonroso né com alguém que contribuiu agora essa parte que ele fala sobre a filha do Valdemiro isso foi muito forte muito forte eu tenho conversado com algumas pessoas que conhecem o Agino de perto e elas atestam asseguram de que de fato esse é o perfil dele se alguém precisa se alguém próximo está precisando de ajuda ele vai lá ele consegue sabe passar por cima de qualquer rixa de qualquer amargura e estende a mão e ele estendeu a mão pra filha do Valdemiro no momento que ela mais precisava mesmo sabendo quem é o Valdemiro o que o Valdemiro costuma fazer contra ele ele conseguiu passar por cima disso mostrou grandeza enorme uma grandeza enorme que talvez nem todo grande líder costuma ter mas o Agino conseguiu mostrar isso superando qualquer qualquer diferença que tenha entre ele e o pai na jovem não vou nem citar o nome dela aqui mas enfim essa atitude eu não sei exatamente porque foram quase 30 minutos um pouco mais em desabafo do Agino foram duras as palavras eu confesso que eu não sei e nunca saberemos qual foi a fala que mais mexeu no coração do Valdemiro mas o fato é que depois desse desabafo do Agino o Valdemiro voltou atrás olha que interessante olha que sinal de grandeza também voltou atrás e também em um culto também transmitido assim como foi a afronta foi o pedido de perdão vejamos então o Agino apóstolo Agino eu na minha insignificância eu estou passando aqui hoje para lhe pedir perdão pelas palavras ofensivas ou defensivas ofensivas se eu tivesse começado a contenda mas são defensivas porque eu só falei depois de ter sido citado aliás os seus advogados devem ter dito isso para você quando você os procurou como você comentou então eu estou passando para lhe pedir perdão aqui ao vivo no ar e o lado bom se é que podemos chamar de lado bom é o ibope que nós dois proporcionamos principalmente a esses desocupados na internet que não tem emprego e que usam para semear e esticar mais aqueles que pregam a palavra de Deus talvez você bom você disse que me conhece então certamente você já estava sabendo que eu não tenho problemas de chegar aqui e lhe pedir desculpas pedir perdão pelas palavras que ofenderam o seu coração eu em toda a minha vida eu aceitei Jesus com nove anos de idade eu tenho 45 anos eu nunca me levantei contra uma autoridade de Deus já é vista a época a isto é certa feita vieram me entrevistar acerca do pastor Cisna Lafaya do bispo de Macedo e de vários líderes e eu nunca me opus eu expulsei-os da minha sala porque eu como disse Davi o rei Davi Saul estava endemoniado e disse quem sou eu para tocar em alguém que Deus ungiu eu não tenho um som para tocar em alguém que Deus ungiu como eu já falei eu participei de um podcast e me perguntaram a história da minha vida completa e ali eu citei a pessoa do apóstolo Ademir Santiago que é o homem de Deus uma pessoa dele eu sou grato por um dia ter sido uma ferramenta de Deus e com certeza as conversas chegavam distorcidas e enquanto ele se dirigiu ao agilor e etc e tal nem libei nem da minha mulher nem da minha mãe mas quando ele falou sobre ficar estribuxando pulando rodando sapateando caindo no chão eu o senti machucado porque eu amo e creio eu sou pedecostal de berço e acredito de todo meu coração e assim muito nobre e bonito da parte do apóstolo ele há pouco no canal televisão lembrando quando eu fiz um vídeo me defendendo por minhas crenças que eu fiz na minha rede social pessoal não na televisão eu fiz isso pelo meu público para os ganhos da minha igreja não na televisão mas ele foi humilde em rede nacional agora pediu perdão a mim então eu quero aqui diante de todo meu coração dizer que eu amo e que eu uso não há necessidade de após de pedir perdão porque eu nunca faltei respeito ao senhor nunca faltei com respeito a liderança alguma nunca eu não tenho um salto para tocar em alguém que Deus ungiu simplesmente defendi a minha fé eu li amo em Cristo Jesus e que Deus abençoe muito o senhor eu nunca faltei com respeito com a dona Raquel com a dona Juliana e suas filhas dentro um pouco com a sua esposa a vizinha Fancelé dizer que li amo e como diz a bíblia que bom e agradável é que os irmãos vivem a comunhão que Deus abençoe o senhor de maneira alguma meu coração se sujou e parabenizá-lo pela sua mostrando a pessoa grande que o senhor é e não é à toa que o senhor chegou onde chegou e é o que é por ter pedido perdão ao vivo eu não tenho o vídeo pela atual para pedir perdão ao vivo mas coloquei um pedacinho do vídeo então aqui também vou colocar aqui a sua fala parabéns beijo ao bispo apóstolo Ademir Santiago Deus te abençoe bom como eu disse nunca saberemos o que motivou se foi medo de processo se foi a fala sobre a filha que isso mexe demais para quem é pai por exemplo lembrar realmente ele fez algo que talvez eu não fizesse quem sabe ele pensou isso e aí viu grandeza também não agenou recuou e voltou atrás na sua fala nós publicamos inclusive uma matéria sobre isso você pode acessar no www.fuxicogospe.com.br temos um texto lá bem interessante a respeito desse recuo do Valdemiro Santiago e que sirva de exemplo que sirva de exemplo agora eu quero reforçar exatamente isso eu acho que problemas como esses que surgem e que existem entre vários líderes não é um problema que tem apenas entre Valdemiro e Agendou principalmente por exemplo quando você vê quando você compara que o Agendou se tornou uma grande liderança neopentecostal e pentecostal também até fala sobre isso respondendo a afronta do Valdemiro se tornou uma grande liderança mas tem uma passagem pelo Valdemiro então por mais que a gente queira achar que o Valdemiro não deveria ficar chateado porque o seu discípulo cresceu mas vai ficar nós somos seres humanos nós somos seres humanos o Agendou prosperou demais a igreja dele é gigante é gigante depois do Agendou você tem você vê o bispo Luciano saindo também do Valdemiro então ele vai ficar chateado com todo mundo lá e assim como você vê por exemplo Edir Macedo E.R. Soares embora sejam parentes mas é possível que tenha alguma rosga ali o cara não vai estar externalizando isso muito menos em um culto muito menos em um culto esse é o tipo de liderança do Valdemiro infelizmente eu queria trazer muito ele aqui no canal para a gente entrevistá-lo mas parece que ele ao atacar e até uma estratégia talvez até de guerra ao atacar alguém que saiu alguém que decidiu montar seu próprio ministério ele tenta acabar com a reputação dessa pessoa uma clara tentativa de evitar que isso aconteça de novo ele quer fazer o mal possível ao que saiu o máximo que ele puder fazer de mal ele vai fazer não sei se dentro da lei não quer nem entrar nesse mérito para evitar para dar até uma lição de moral para quem está ficando para quem ficar está vendo aí o que aconteceu com ele olha o que o apóstolo fez com quem saiu eu não vou sair porque se eu sair vai fazer a mesma coisa comigo então ele tenta acabar com a reputação inventa mentiras ele cria situações isso acontece muito talvez não somente ele mas qualquer líder quando vê alguém sair talvez escape algum outro talvez um ou outro não faça isso dá a benção ao camarada a vida que segue siga seu caminho dá a ele a benção para ele fazer o que ele quiser do ministério dele mas o Valdemiro não é um modus operandi já recorrente saiu da mundial o Valdemiro tenta acabar com a reputação e hoje nesses vídeos que aconteceram agora ele acabou mostrando que há uma mágoa muito grande a respeito do Agenor comprou a mesma briga com o Luciano agora está mostrando a situação com o Agenor ainda não ouvi ele pedir perdão para o Luciano Néves confesso que pode até ter acontecido eu não ouvi ainda mas já pediu perdão para o Agenor isso é um sinal talvez já está de grandeza talvez já está de grandeza comenta nos comentários o que você pensa sobre essas brigas sobre essas confusões que acontecem no meio gospel o que você achou do pedido de perdão do Valdemiro e também sobre a forte reação necessária do apóstolo Agenor Duque comenta aqui e eu vou responder cada um dos seus comentários tchau tchau